Pois é, e será que os crimes vão diminuir? Porque nós já temos reforço na segurança, são mil policiais a mais nas ruas do DF, nas sextas e sábados, até o início do ano que vem. A PM já começou a divulgar os resultados. Esse é foragido por tráfico. Esse voltou para a cadeia. Foragido do presídio. Essa mulher foi presa por tentativa de assalto. Ela estava com um revólver falso e tentou assaltar um ônibus. Ela foi flagrada com 120 reais e chegou a agredir o cobrador. Onde foi coronado? Cadê? Machucou? Machucou, hein? Machucou do lado do inferno. Em menos de 24 horas, nove armas foram apreendidas em todo o DF. Todas essas operações fazem parte de um esquema especial de segurança que a polícia militar montou justamente para essa época de fim de ano. Até o dia 8 de janeiro, todas as sextas e sábados, mil agentes extras vão reforçar a segurança nos pontos mais movimentados da cidade, como aqui na rodoviária do Plano Piloto. Toda a área que tem comércio até o Natal vai ter uma atenção especial. A área que tem banco, setores bancários, também vai ter uma atenção especial. São áreas de grande movimentação e de grande circulação de dinheiro. Eu sinto um pouco mais de policiamento aqui nos arredores centrais de Brasília. Mas eu acho que o mesmo acontece na cidade de satélites.